Caros amigos, passando aqui só para avisar vocês que as inscrições para o Fórmula da Regência estão abertas e não vão ficar por muito tempo. Restam pouquíssimas vagas. Para você entrar no Fórmula da Regência, temos um link aqui nos comentários e na descrição do vídeo, tá bom? Eu vejo você lá, até lá. Primeira questão que eu vou explicar para vocês aqui hoje, já falei, né, em outros vídeos, é a postura fonte-orquestra. A regência, embora ela conduza algo auditivo, algo sonoro, ela é visual. Então não adianta nada, né, você estar regendo e tiver gente que não está te vendo. Então você vai se posicionar de maneira que as pessoas te vejam. Se posiciona, olhar, todos estão em bem, dormem, estão bem, mais para a esquerda, mais para a direita. Se posiciona de maneira que as pessoas te vejam. Primeira coisa. Caros amigos, passando aqui, só para lembrar vocês que restam as últimas vagas para você se inscrever no Fórmula da Regência. Como eu faço para me inscrever no Fórmula da Regência? Lembrando vocês, temos um link na descrição e temos um link nos comentários. Corram, porque estamos no final das vagas, estão acabando. Vejo vocês no Fórmula da Regência. Tchau. Tchau.